Olá a todos! Nesta aula nós aprenderemos a fazer as configurações iniciais do SketchUp e aprenderemos a habilitar a barra grande de ferramenta, que será utilizada em todo o nosso curso básico de SketchUp 8. Logo que você entra no SketchUp, no programa, vai aparecer este menuzinho de boas-vindas, onde ele vai te dar algumas informações de aprendizado. Logo abaixo, para quem tem o SketchUp profissional, ele vai mostrar se o seu programa é licenciado ou não e ele vai te mostrar também alguns modelos que nos interessam no primeiro momento. Então a gente vem aqui e clica nesta setinha do modelo. Aqui o SketchUp tem várias opções de modelo para você definir qual modelo você vai trabalhar. Por exemplo, ele vai falar aqui se você quer trabalhar em pés e polegadas, se você vai trabalhar com metros, se é um design arquitetônico, se você vai ser um modelo para o Google Earth e assim por diante. Na realidade, tanto faz o modelo que você vai escolher. O que modifica eles é o plano de fundo e a unidade. Então, por exemplo, se você gosta de trabalhar com metros, você vai escolher metros e o plano de fundo. Está ok? Então, por exemplo, se você gosta de trabalhar com metros e não quer que tenha essa menininha aqui, por exemplo, você pode vir aqui, modelagem para o Google Earth e metros. Olha, não vai ter a menininha e vai estar em metros. Está ok? É isso que importa. Eu gosto de trabalhar com esse modelo simples em metros. Isso aqui é apenas um gosto pessoal. Eu estou mais acostumado a trabalhar com metros. Se você está mais acostumado a trabalhar com milímetros, você escolhe milímetros. E também não significa, se você escolheu aqui o modelo, que esse modelo não vai ser possível trocar futuramente. Você pode futuramente trocar o modelo que você escolheu. Após escolhido o modelo, basta você clicar nele e vir aqui e começar a usar o SketchUp. E pronto. Quando abrir o programa, ele já vai estar com o modelo que você selecionou. Ao iniciar o programa, o SketchUp, ele vem com esse instrutor aqui ligado, tá? Onde ele vai te dando dicas da utilização das ferramentas do SketchUp. Eu vou fechar ele aqui, porque ele não é útil para a gente no momento. E aqui em cima, nós percebemos que o SketchUp, ele tem uma barra de ferramentas, onde nós temos várias ferramentas de desenho, ferramentas de movimentação na tela e ferramentas do Google Earth. Aqui na área de trabalho, a gente vai ter esse modelinho aqui, essa menininha e os eixos ligados. Para o nosso curso básico de SketchUp, essa barra de ferramentas que vem pré-selecionada, ela não serve para o curso, porque ela não tem todas as ferramentas que a gente vai aprender durante o curso. Então, a gente vai precisar habilitar a barra grande de ferramentas. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, olha, em visualizar, barra de ferramentas. Primeiro, a gente vai precisar desselecionar aqui, olha, primeiro passos, a gente clica nele. Vai sumir aquela barra de ferramentas que estava aqui em cima. A gente volta lá em visualizar, barra de ferramentas, conjunto grande de ferramentas. Pronto. Esse aqui é o conjunto de ferramentas que a gente vai trabalhar durante o curso. Nesta aula, nós aprendemos a fazer as configurações iniciais do SketchUp e aprendemos a habilitar a barra grande de ferramentas, que será utilizada durante todo o nosso curso básico de SketchUp 8. Espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!